Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Juliana e esse é o canal Ju de Casa. Aqui nós temos resenhas, receitinhas e dicas que facilitam o seu dia a dia. E o vídeo de hoje é um vídeo bastante aguardado aí pelos meus seguidores lá no Instagram e por algumas pessoas aqui do YouTube também. Quem me acompanha no Insta já sabe, né, que eu fiz uma compra recentemente de um produto de um eletrodoméstico que auxilia muito na rotina aqui de limpeza da casa e algumas pessoas estão ansiosíssimas esperando essa resenha, mas que na verdade, gente, vai ser mais um relato, tá? Eu venho aqui pra contar a minha experiência a respeito da compra desse produto, como ele tem se portado e alguns problemas que vem apresentando aí no decorrer desse tempo. Eu já fiz alguns videozinhos aqui, alguns shorts no YouTube, né, mostrando esse produto. E eu vou dividir, gente, então esse vídeo em duas partes. Eu já vou explicar a razão pra vocês entenderem o porquê de ter dois vídeos a respeito desse produto. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa um like, porque isso me ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal também. Infelizmente, mais de 80% que assistem aos meus vídeos não são inscritos, gente, tá? Então, se vocês puderem se inscrever, isso vai me ajudar e me motivar a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. E já ativem o sininho também, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Então, esse é o robô aspirador da Filco, gente, o modelo dele é o PAS-09C. Eu vou começar apresentando pra vocês o robô em si e tudo que acompanha esse produto. Então, aqui, ele é um plástico aqui, parte de cima, tá? Parece que é um vidro, né, porque é um plástico meio espelhado, mas não, é plástico. Aqui nós temos um botão, olha, de liga e desliga. E aqui já é a parte do filtro, tá? Onde fica a sujeira armazenada. Pra retirar, você aperta aqui, ó, e puxa. É bem simples. Pra remover a sujeira, você vira, olha, e abre essa tampinha aqui. O meu tá com um pouquinho de sujeira aqui, porque eu utilizei ele e só removi a sujeira maior, então ficou um pozinho. É importante manter esse produto sempre limpo, tá? E pra recolocar, é só fechar aqui, ó, e encaixar ele novamente, ó, até o final. Aqui nós temos os sensores. Eu acredito que esse aqui seja o sensor de altura dele, tá? E aqui a parte da frente, toda essa parte aqui, olha, é o sensor, que evita que ele fique batendo nos móveis, que ele identifique a base e que ele evite de cair também, tá? Em degraus mais altos. E aqui é a parte inferior, né, a parte de baixo do robô aspirador. Aqui nós temos aquelas escovinhas giratórias que auxiliam muito na limpeza de cantos. Aqui tem uma rodinha que direciona ele, tá? Aqui os sensores da base, da base carregadora. E aqui, gente, nós temos uma escovinha maior, que é a escovinha que vai recolhendo a sujeira e jogando toda pra dentro lá do reservatório do filtro do robô aspirador. Aqui nós temos também um botão, olha, de liga e desliga. O meu tá desligado, né, pra eu poder ficar manuseando ele e ele não ficar emitindo sinais sonoros o tempo todo. Então, acredito que do robô aspirador sejam essas informações. E esse modelo é aquele modelo que passa pano também. Então, ele acompanha esse outro reservatório, que é bem similar ao reservatório ali, ó, que fica o lixinho. Então, aqui nós temos, olha, uma tampinha. Você coloca a água, aqui no manual tem descrito a quantidade máxima de água que você pode colocar aqui. Tampa bem. É uma tampinha, assim, ó, de borracha, parece um silicone bem molinho. E aqui atrás tem um mope, ó. Ele é preso com zelcro. Então, é bem fácil de você tirar pra lavar. E você colocando o produto aqui, vem e encaixa ele aqui, ó, no mesmo lugar onde iria o filtro. E aí você consegue passar um mope, um pano úmido na casa também, através desse dispositivo. Aqui nós temos a fonte, tá? A fonte que pode ser ligada aqui na base carregadora, né? Essa aqui é a base carregadora, olha. E você pode ligar, carregar ele de duas formas. Ou através da base carregadora, ou você pode vir e carregar ele diretamente, ó. Você vem aqui, conecta a fonte aqui, o cabinho, e conecta a fonte na tomada. E é possível fazer o carregamento dele através da fonte direto na tomada também. Esse modelo acompanha escovinhas, acompanha um par de escovinhas sobressalentes, né? Fora as que já vêm no aspirador. Então, se danificar, você consegue fazer a troca. E acompanha também, gente, uma escovinha. Essa escovinha aqui auxilia bastante na hora de fazer a limpeza do filtro, tá? Aqui nós temos uma parte de cerdas. E essa parte aqui, olha, que é tipo um pente, ele ajuda muito a remover cabelo que fica naquela escovinha maior ali. Então, achei super bacana essa escovinha aqui que auxilia muito na limpeza do aspirador. E esse modelo também acompanha, gente, um controle remoto. Através do controle remoto, você consegue ligar ele, mandar ele pra base, escolhe os tipos de limpeza. Você consegue programar, né? E acertar o relógio dele. E consegue direcionar também pra onde você quer que o aspirador vá. E, claro, né, um manual de instruções do produto. Esse modelo aqui, ó, de robô aspirador da Filco, ele tem uma autonomia de duas horas e meia, que são duas horas pra aspirar os cômodos e trinta minutos restantes pra ele localizar e se posicionar na base carregadora. E agora, gente, eu quero falar pra vocês um pouquinho, né, a respeito da minha experiência com esse produto. Eu comprei esse robô aspirador na metade do mês de agosto, tá? Então, eu recebi ele uns cinco dias depois que eu havia feito a compra. E eu comecei a utilizar o robô aspirador. Consegui usar ele uns dez dias. E durante esses dez dias, o que que eu posso falar pra vocês? Eu acho, sim, que ele aspira muito bem os cômodos. Quanto à parte de inteligência, de mapeamento dele, eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar, sabe? Porque, às vezes, eu vejo que ele fica muito tempo concentrado num determinado espaço e fica algumas sujeiras, às vezes, pelo meio, que ele demora muito pra localizar essa sujeira ou pra fazer um ciclo completo. Então, uma dica que eu tenho pra vocês é sempre deixar ele isolado num cômodo, que é o que eu faço aqui em casa. Por exemplo, eu vou colocar ele pra aspirar o meu quarto, eu deixo ele isolado no quarto. Quando ele termina, aí eu abro a porta e libero ele pra outro cômodo. Uma das coisas, assim, que me fez comprar um robô aspirador, né, claro, pra auxiliar na limpeza, ele auxilia muito na limpeza, porém, eu já vou adiantar pra vocês que ele não substitui um aspirador normal. Alguns cantinhos, por exemplo, ângulos de 90 graus, ele vai ficar, ele não vai conseguir chegar, né, porque ele é redondo, então ele não consegue chegar até esse lugar. Então, fica, às vezes, alguma sujeirinha acumulada, mas pra manutenção do dia a dia, eu acho, sim, uma boa opção. Então, eu tenho uma cama box aqui na minha casa e eu acabei baixando um pouco esse box, a base do box, porque o meu cachorro entrava embaixo e acabava se machucando. E com isso, acabou aqui o meu aspirador vertical normal, ele não entra embaixo, sabe? E pra ficar arrastando o móvel, eu não acho muito viável. Então, é uma das coisas que me fez comprar um robô aspirador, foi isso, sabe? Ele, sim, ele entra e ele aspira muito bem embaixo da cama, fica sempre muito limpinho e eu não tenho a necessidade de ficar arrastando o móvel. Então, essa é uma pequena resenha, gente, a respeito desse produto da Filco e como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, na verdade, esse vídeo aqui é mais um relato, né, do que uma resenha em si, como eu falei pra vocês, eu comecei a utilizar ele no finalzinho do mês de agosto. Eu utilizei esse produto durante dez dias e o que aconteceu? Ele começou a apresentar problemas, sabe? Ele tava carregando na base e, geralmente, eu utilizo ele um dia sim e um dia não aqui em casa, sabe? Eu também não vejo, assim, necessidade de usar todos os dias. Então, sempre quando eu ia utilizar, ele estava com mais de vinte e quatro horas de bateria carregada, né? Pelo menos é o que a gente subentende quando o produto tá carregando na base, sem utilização, que a bateria dele esteja ok. Quando eu pedia pra ele ir fazer a limpeza do dia a dia, o que acontece? Eu ligo ele e ele fica ali uns cinco minutinhos, às vezes nem isso e daí ele para, para do nada, sabe? Aí você manda ele voltar pra base, ele volta pra base e a luzinha, aquele botãozinho que fica em cima ali, ele mostra quando a bateria tá carregada. Além de emitir um sinal sonoro também, tá? Quando ele chega na base, que ele se posiciona na base, ele emite um sinal sonoro, dizendo que ele está conectado e depois de umas horas que ele fica ali, ele emite um outro sinal sonoro, dando a entender que a bateria dele está carregada e que ele já está pronto pra uso. Aí, como ele não trabalhava, eu mandava ele de volta pra base e ele voltava pra base e a luz ficava piscando ali, como se a bateria dele tivesse zerada. Porém, o produto estava sem uso. Aí eu entrei em contato com a Filco, eles me pediram pra que levasse até uma assistência técnica. Eu levei até a assistência, quando eu cheguei lá, eles me informaram que o prazo deles, tá? Pra diagnosticar o problema e resolver, eram de 15 a 30 dias. Ou seja, é um tempo, assim, bem grande, né? Levando em consideração que eu não consegui utilizar nem 15 dias o produto. Esse produto, ele ficou 20 dias, mais ou menos, na assistência técnica. Eles me enviaram uma mensagem dizendo que ele estava pronto. Quando eu cheguei na assistência, eu fui informada que a bateria dele tinha sido substituída. Eu trouxe novamente o produto pra casa, utilizei ele umas três vezes, ele estava muito bom. Como eu disse pra vocês, quando ele funciona, ele é um ótimo produto. Ele aspira muito bem. Porém, é o problema dele, é o tempo que ele funciona. Eu utilizei umas três vezes, mais ou menos, e ele começou a apresentar o mesmo problema. Sabe, você deixa ele carregando quando você vai usar. Só que antes ele ainda trabalhava lá, tipo, uns três ou quatro, cinco minutos. E agora, ele tá apresentando um problema que ele sai da base e ele já para. Você aperta o botão novamente pra ele continuar funcionando, ele gira, ele nem sai do lugar e para. Simplesmente para. Aí, se eu apertar o botão pedindo pra ele voltar até a base, ele vai se conectar na base. Quando eu vou olhar, a luz tá piscando novamente, intermitentemente, como se a bateria dele tivesse descarregada. Aí, o que que acontece? Eu entrei em contato com a Filco novamente, relatei o que tava acontecendo e eles me informaram que eu teria que levar o produto novamente até a assistência. Aí, eu questionei a atendente, né, porque eu falei, como é que eu vou ficar com o produto que eu não consegui utilizar ele 30 dias até agora? É um produto que tá na garantia, né, inclusive ele tem, eu já vou informar pra vocês aqui que ele tem um ano de garantia, conforme a Filco também me informou. Quando eu questionei, né, como que vai funcionar esse procedimento, quantas vezes eu vou ter que retornar até a assistência técnica, a atendente da Filco me informou que é pra eu levar até uma assistência e entrar em contato com eles, informando o número da ordem de serviço, porque daí a Filco vai averiguar pessoalmente o que que tá acontecendo com esse produto, tá? Então, esse é o motivo desse vídeo ter duas partes, gente, tá? Eu tô relatando aqui pra vocês. Um dia antes de eu levar ele até a assistência técnica novamente, eu quero saber qual vai ser o posicionamento, tá? O que que aconteceu, quais peças vão ser trocadas dessa vez. Vou entrar em contato com a Filco e depois eu retorno aqui e conto pra vocês qual foi o posicionamento da Filco a respeito desse produto. E como eu sei que algumas pessoas vão me perguntar, né, de prós e contras, vão querer saber mais detalhes e saber se eu indico esse produto, eu vou listar aqui algumas coisas que eu levo em consideração, tá, a respeito desse produto. Acho um pouco complicado de fazer isso, porque se tratando de algo que eu comprei recentemente, que eu praticamente quase não consegui usar, mas vou listar aqui alguns prós e contras pra vocês, de repente, analisarem aí, porque eu vi outras resenhas desse produto aqui na internet, gente, eu vi pessoas que estão utilizando esse produto já há algum tempo e não vi as pessoas relatando os mesmos problemas que eu estou relatando aqui pra vocês. Talvez eu que não dei sorte, o meu produto veio de um lote aí que, de repente, tava com algum problema, sabe, mas vamos lá. Então, pontos positivos. Eu acho, sim, que ele é um bom aspirador quando ele funciona, ele aspira muito bem, ele não aspira tapetes, tá, se você tiver um tapete aí, de repente, alto, ele não consegue subir até o tapete. Se for um tapete, assim, num tecido mais molinho, de algodão, por exemplo, igual o que eu tenho ali na minha sala, ele começa a ir empurrando, às vezes ele se enrosca ali no tapete e ele não sobe, tá? Às vezes ele acaba até ficando preso e emite um sinal ali de quando ele tá preso, você tem que ir lá socorrer ele. Quanto à autonomia de deixar ele trabalhando sozinha, sozinho, né? Eu já deixei, mas assim, gente, acontece às vezes dele ficar preso em algum lugar e ele fica emitindo um sinal sonoro. Se você não tiver ali pra ir lá e tirar ele, ele vai acabar desligando e, de repente, às vezes até descarrega a bateria. Quanto a degraus, eu tenho um degrau aqui na minha casa, aqui entre a sala e a cozinha, que é um degrau aí mais ou menos de uns 15, 18 centímetros e quando ele vem, até eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês verem, tá, ele identifica esse degrau e ele não se joga, sabe? Então, ele consegue identificar. Porém, eu tenho um pequeno degrau, mais ou menos aí uns 5 centímetros, que divide a área externa da área interna e ele não identifica, tá? Então, toda vez que eu vou utilizar ele na minha cozinha, eu preciso fechar a porta, porque senão ele acaba caindo pra parte externa da minha residência. Então, vai depender aí da altura do degrau que você tem na tua casa. Quanto a essa função, gente, dele retornar pra base sozinho, aqui todas as vezes que ele identificou lá o finalzinho da bateria, ele volta sozinho e se conecta na base ou se eu apertar o botão do controle pedindo pra ele retornar até a base, ele retorna. Nunca aconteceu dele eu pedir pra ele voltar e ele não identificar, né? Claro que lá no manual tem o posicionamento certo e a distância que você deve posicionar essa base de carregamento e isso é bem importante. Quanto a autonomia aí de bateria dele, eu acho um tempo bem ok, são duas horas, né, pra ele aspirar todos os cômodos. A minha casa é uma casa pequena, então eu não tive problema dele parar, acabar a bateria no meio do processo aqui, e ficar algum cômodo sem aspirar por conta do tempo, né? Tem um outro modelo da Filco aqui que tem uma hora e meia, então eu acho o tempo dele ok. Claro, né, quando ele tá funcionando normalmente, essas duas horas é um tempo suficiente pra que ele deixe todos os cômodos bem aspirados. Eu acho que é um produto bem bacana, inclusive aí pra quem tem pets em casa, né? Aqui eu tenho um cachorro e tenho uma gatinha, então ele me auxilia muito aí na questão de pelos e cabelos. Esse pozinho assim, mais do dia a dia, ele dá conta do recado, sim. E eu acredito que sejam essas, gente, as informações relevantes a respeito desse produto. Como eu disse pra vocês lá no início do vídeo, infelizmente eu vou ter que fazer parte 1 e parte 2, né? Então agora eu vou levar esse produto até a assistência técnica novamente, vou preencher todo o protocolo que a Filco me pediu, vou entrar em contato com eles pra saber qual vai ser o posicionamento e depois eu volto aqui e conto tudo pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida e sugestões para novos vídeos, podem deixar aqui nos comentários que eu faço questão de voltar e responder a todos vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho